Fala, Nação Tricolor, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem nesse vídeo, tem notícia pra caramba pra falar. Primeiro a gente vai falar muito de Casares, que o Casares três dias atrás falou que tem plano B, C, D pro Soteudo, mais o Gazagueiro, vai dar tudo certo, o planejamento vai ser entregue. Agora ele já falou, ó, encerraram as atividades do São Paulo na janela e o elenco está fechado, não vem mais ninguém. Bem, claro que isso está repercutindo internamente com o Ulisse Ramalho, com o Rogério Semi, com comissão técnica, com toda a expectativa de competitividade e eu vou trazer todas essas informações, a gente vai falar de cortina de fumaça, investidorada, que foi falado, golpe de estatuto ou não, a gente vai falar de tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também que o Real Madrid ainda estava dando uma oferta pro Ajax pra contratar o Antony. Aí o São Paulo tá de olho porque tem uma porcentagem. E vamos falar do Diego Costa, essa informação é do The Sun, lá na Inglaterra, e do As, lá na Espanha. Falando que o São Paulo até que tentou entrar no meio dessa guerra aí do Corinthians, que tá alinhado com o Diego Costa desde que rescindiu com o Galo, mas tem aí essa informação de que o São Paulo tentou. A gente vai desmentir alguns nomes, por exemplo, o nome do barco, que foi falado bastante aqui no São Paulo, o nome do Naninha, a gente vai falar de um outro nome que não vem e só tendo indo pro Tigres. Ok? Vamos falar então do atual elenco e as expectativas agora que o Casares, que a gente deu voto de confiança, disse que não vem mais ninguém. Meu nome é Laila Reis, tô à frente da equipe do SPFC.net. Bora falar de notícias, você tá estranhando que eu tô de cabelo rosa, mas é porque eu faço um programa esportivo todos os dias na rádio AM 1260 pra São Paulo. Eu falo todos os dias das 11h ao meio-dia, eu falo de futebol geral. Se você não é de São Paulo, eu vou deixar o link pra Android ou iOS, você me acompanhar ao vivo, instala, que você vai poder ouvir eu falando de todo futebol. E eu perdi essa aposta que era o seguinte, se o Soteu não fosse contratado, o apresentador ancora junto comigo, eu teria que pintar o cabelo de loiro. Como eu perdi, eu tive que ficar com o cabelo rosa. Valeu, Cazares. Bora falar de informação. Vamos começar pelo Real Madrid, que entrou em contato com o Ajax, falando E aí, estamos curtindo o Antony, que tem sido lembrado na seleção de vez em quando. Quanto que vocês querem pelo Antony, que tem contrato até 2025 com o Ajax? O Ajax falou por menos de 50 milhões de euros, a gente não conversa, que dá mais ou menos uns 316 milhões de reais. E o São Paulo tem uma porcentagem aí nessa negociação, como o clube formador. Então, já estamos aqui de olho, tomara que aconteça, dinheiro em caixa. Gente, essa outra informação aqui veio do jornal The Sun, que é lá da Inglaterra. E depois teve uma outra que saiu no dia seguinte, eu acompanhei no S, que é da Espanha. Que é o seguinte, Diego Souza se rescindiu no mercado, com o Galo, e tem mercado pra caramba pra ir pra onde ele quiser. Ele é renomado, não adianta, né? E ele tava, assim, já mais alinhado com o Corinthians, já tinha um tempo, embora a diretoria do Corinthians tenha negado esses últimos tempos, não, a gente não fez proposta, não, a gente não falou, não, ele é jogador do Galo, não tem nada a ver com a gente, tudo mais. Segundo o The Sun e segundo o AES, o São Paulo, o Arsenal e o Corinthians estavam numa briga pelo jogador. O Arsenal não é bem uma briga. O Arsenal fez proposta pra um outro jogador lá do Ferrantina, e falou, essa daqui é meu plano A. Se esse plano A não der certo, eu vou atrás do Diego Costa. Esse é o Arsenal. O Corinthians viabiliza com a Sócios.com... Com quem? Pra pagar os salários de 1 milhão e 600 reais por mês, que é o que o Diego Costa tá pedindo pra ser contratado. E aí, aqui no Brasil, ninguém tava falando de São Paulo com o Diego Costa, não. Tava muito perto do Corinthians, apesar da diretoria estar negando e tudo mais. Só que lá fora, na Espanha e na Inglaterra, falaram que o São Paulo tava na briga. Então, a gente não sabe se foi uma sondagem, e aí eles ficaram sabendo. Não se sabe se, por exemplo, foram falar com um diretor do Arsenal, ou com algum diretor de algum clube lá da Espanha que foi falado de Costa. Não, não. Lá no Brasil tem esses dois times lá, o staff do jogador que contou. Então, de repente, a notícia veio assim. Obviamente que não tem ninguém do São Paulo dizendo que é verdade. Nome do barco argentino que atua pelo Atlanta United. Ele tem o contrato até dezembro de 2022. Rolaria um empréstimo. Aí, essas informações, eu já vou dizer que é diretamente do Nicola. Vocês foram lá ver do Nicola, ou alguém viu do Nicola, soltou no Twitter e ele ficava me mandando no WhatsApp, ou em todas as redes sociais. Olha lá, ele ensinou, não é verdade. Olha lá, ele ensinou, não é verdade. Então, vamos lá. O barco, não vem. O Nanu do Orlando City. O Nanu do Orlando City. Também não vem, apesar de estar livre no mercado. Tá sendo negado pela diretoria. Martinho Orreda, do Godoy Cruz, também. Borreiro, do Galo, também. Tá indo pro Furacão. E o David foi chapéu. A gente não deu chapéu no Inter pelo Nicão. Então, o Inter deu chapéu no São Paulo. Pelo David, do Fortaleza. Tá comprando por 10 milhões de reais, dando 5 milhões de reais à vista. Soteuro tá fechando realmente com o Tigres, em troca do Salcedo. Finalizou essa novela de cabelo rosa. Muito obrigada. E agora a gente vai falar de Casares. Gente, se você pega as entrevistas do Casares e começa a ver desde lá de trás. É um negócio. Se você não me conhece, olha, eu cubro a política de São Paulo tem 10 anos. Há 10 anos eu cubro esse time pelo portal SPFC.net. Em 2015, naquela época que o Aydar era presidente e o Casares começou no Marques, depois ele foi vice-presidente. Aqueles contratos todos, que acabou não rolando o desvio de dinheiro porque não foi executado, porque o contrato vazou antes. A matéria é minha. Então, assim, você imagina a preta que eu tenho particular com o Casares. Aí já se encontrou no clube mil vezes e tal. Claro que a gente conversa. Mas não é aquelas coisas e tudo mais. Quando ele entrou de presidente, a campanha publicitária dele foi muito boa, porque ele é um publicitário muito bom. Mas aí a gente vai tentando dar a volta de confiança. Se eu posso falar bem, é dos patrocínios que têm chegado a bits, etc. Mas, palavra... Munici e Rogério Senna estão sendo usados como os bodes fiatórios. Vocês podem esperar por essa temporada. O planejamento do Rogério Senna, na forma tática que ele pede, a peça-chave dele é um denibrador. É um cara que, pela lateral, passe rápido. É o cara ágil. Essa é a formação tática dele. Então, lá atrás, quando o áudio do Munici foi vazado e teve aquela reunião, e ele convence. E ele diz na reunião, eu vou pra Arábia nas primeiras semanas de janeiro. Eu vou trazer investidores. E eu vou trazer todo mundo que você tá me pedindo. Eu vou dar um jeito com recursos financeiros. A gente tá olhando o seu histórico todo dia, Casares. Você não foi pra lugar nenhum. Você ficou por aí, mostrando no SOS chuva, 240 toneladas. Quem fez ainda toda essa junção, claro, todo mundo ajudou. Até eu ajudei, alguns torcedores ajudaram. Foi o Homero, que é um dos conselheiros. Não foi você que achou as 240, mas foi lá bater sua fotinha. Há três dias atrás, eu tava dizendo, não. Soteu não deu certo. Mas o São Paulo tá na janela, trabalhando por fora. A gente tem plano B, plano C e plano D. Só que a gente não quer entrar em leilão. E a gente quer ficar num custo-benefício legal. Já mudou tudo. Falou que não tem dinheiro. Falou aquela coisa de que eu vim mais dois reforços que é um zagueiro. E todo mundo tá falando do Bruno Viana. Mudou. Casares falou que as atividades do São Paulo, no mercado da bola, em relação a contratações e reforços, estão encerrados. Encerrados. Ou seja, o planejamento não foi entregue completo pro Rogério Ceni. E daqui nove dias, daqui nove dias, a gente estreia, abre a temporada. A gente estreia no Campeonato Paulista e inicia a temporada. Um salve de palmas. A diretoria tá conseguindo. Um salve de palmas. Diz que a prioridade da diretoria agora é se livrar do Vitor Bueno e do Pablo, que é uma questão que realmente a gente tem que resolver. O Eder tá treinando normalmente, que é uma questão que eu não consigo entender. Que tem um salário maior até do que o do Pablo e do Vitor Bueno, que é R$600 mil por mês, fora o que deve. E não tem prioridade. Falou assim, só vai vir alguém se realmente for muito fácil. A gente tá encerrando as atividades. Cara, eu quero a tua opinião aí. Pra mim é de uma revolta tão grande. Pra mim é usar tanto da imagem do Rogério Ceni e do Muricinho. Pra mim é tão... É de uma... Sabe? Eu me sinto traída. Eu me sinto traída. Porque vocês me conhecem. Eu dou o voto de confiança. Eu falo, não, vamos ver o que vai acontecer. Vai que de repente ele tem que entregar. E vocês viram fazendo vídeo só sobre isso. Porque o Rogério Ceni não tá ali e tudo mais. Vocês viram o Luiz Sabendo falando na semana passada. Se tem alguém que pode salvar o São Paulo, porque conhece bastidores. É o Rogério Ceni. Só que, meu, se eu não entrego o jogador pra ele, comece a tirar todo mundo do time, 2017 se repete. Vamos relembrar do elenco praticamente fechado. A gente tem aí o Rafinha, Patrick, Nicão, Jandrei e o Alisson. E aí? Dá pra ter uma excelente temporada com essa galera?